MÚSICA OAndal Júnior OAndal Júnior OAndal Júnior Entrada na área, batida para o gol, foi desviada sobre a Wendel! O chute do Barba foi dividido, ele! O erro de saída agora do Aldax, tentativa do Wendel Rosso, bateu para o gol na trave! Roubou bem a bola o Wendel Rosso, vai daí o Wendel, aqui escutou o gol, ela viajou bonita acertou atrás. Na verdade era o Wendel Barros, cruzamento com o Wendel Júnior! GOOOOOOOL! Música Mato que aguenta, chuga que aguenta esse final de semana, é bom demais hein! Levantamento feito, bola para o Wendel! GOOOOOOOL! O fundo está um pouquinho mais tímido, lançamento para o comando de ataque, ajeitou o Wendel, trouxe para a perna esquerda, bolão! Cida fica ali na expectativa, o Wendel correu, bateu! Frente agora o Ariel, na referência do Wendel Rosas, ele ganhou a disputa, vem na velocidade agora o Vicente, está meio isolado, levanta a cabeça, parte para cima da marcação, preferiu o passe no meio, daí o Wendel Rosas fez a finta no primeiro, trabalha com o pé esquerdo, procura opção de passe, o lançamento dentro da área, está impedido, está valendo nada! O setor esquerdo tem cruzamento para dentro da grande área, olha a equipe da do São José! Wendel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do São José! Sozinho! Subiu no segundo andar o Wendel, em chance nenhuma, testou firme no cantinho! O goleiro, olha só, bem no cantinho! Acabou deslocada a arbitragem, sinalizou a sequência, tentativa do lançamento, agora é bola para a corrida, vem para o campo de ataque o Wendel, ele contra dois, passou do primeiro e gatilhou para a perna esquerda, invadiu o área, bateu cruzado! Abre na ponta direita, boa bola para o Jô, dominou, cruzou, cortou a zaga, mau rebote, o chute! GOOOOOOOL! Outro da área, rolando, enquadrou o corpo! Bola no meio, vai chegando ali através do Wendel, chute das dois tempos! Contra-ataque em cima do São José, lançamento direto, bola caiu aqui do lado esquerdo para o Wendel, trouxe na perna esquerda, ele contra três na marcação, xingou, trouxe a bola, fez o passe, esticado aqui com o Vicente, chegou, pega a direita! Música 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 Tá tudo bem lá, né? O pessoal da Águia do Vale tá feliz da vida, né? É por aí! Aí o lançamento aqui na frente, de novo, Wendel Rosas, olha o cruzamento para o tanque, se pegar é perigo, toque o gol! Música 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 Mas eu só observo Eu não preciso nada quando eu estou aqui Porque se sente como um Você não pode me controlar Se inscreva. 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 Se inscreva.